Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, ontem aconteceram algumas coisas inusitadas aqui no canal, né? A gente deu sequência ao quarto episódio do nosso Modo Carreira. Pra quem não sabe, o Zé Roberto é o treinador do Verdão nessa saga. E por isso a gente lançou uma campanha convidando vocês a irem até o Instagram do Zé Roberto e postar na última publicação dele, Zé Roberto, na TV Albiverde. E vocês são loucão, vocês foram lá mesmo, vocês explodaram o Instagram do Zé Roberto. Mas a gente só tem a agradecer a todo mundo que assistiu ao episódio, que principalmente foi lá no Insta do Zé, dar aquela força. A gente é muito fã do Zé Roberto e essa foi uma forma que a gente encontrou de trazer conteúdo enquanto o futebol tá paralisado e ainda de homenagear o Zé Roberto, que é animal. A gente é muito fã aí do Zé, então obrigado a todo mundo que deu aquela força, beleza? E bom, eu tava me preparando pra dormir já e aí o Fernando do Insta Verde, manda até um salve, valeu Fê, me mandou uma mensagem no WhatsApp falando cara, o Verão tá em live no Instagram, passando a PSN dele, cola! Então eu fui lá, adicionei o Verão na PSN, ele me aceitou, eu chamei ele pra jogar e ele aceitou também, rapaziada. Então ele acabou me pegando duplamente de surpresa aí. Primeiro porque eu não jogo FIFA há um tempão, só tô jogando PES. Na verdade eu só tô passando vergonha, né? No PES, no FIFA, em todo lugar que eu tô jogando eu tô passando vergonha. Mas enfim, então ele aceitou. E depois quando eu vi que a gente tava ali trocando ideia, falei caralho mano, eu tô jogando FIFA com o Verão e tô trocando ideia com ele. Deu até aquela balançada na perna, falei caralho, o que que eu vou trocar de ideia aqui? O que que eu vou perguntar pra ele? Mas rapaziada, foi tão de surpresa que o áudio ficou horrível. A gente não conseguiu ter o retorno dele, eu chamei ele pra party, mas ele não entrou. Então eu não quis ser chatão e ficar convidando direto. Falei, bom, vamos trocar ideia aqui pelo microfone mesmo. E vamos rezar pra que o áudio dele saia. Eu tentei até baixar o volume do nosso jogo pra ver se dava pra ouvir ele, mas não deu, o áudio ficou realmente muito ruim. Mas ó, o que eu posso adiantar pra vocês, é um moleque muito gente boa, que tá focado em fazer um ótimo ano, que tem o sonho de chegar até a seleção e que rapaziada, eu tenho certeza absoluta que vai trazer muita alegria pro nosso verdão. Eu tentei passar um pouco pra ele e dar ideia que a gente tem dos garotos da base, né? Do que a gente imagina pra eles e da confiança que a torcida tem. Então eu tentei levar essa mensagem até ele, ele agradeceu o apoio de todo mundo e ele deixou aberto uma revanche. Ou seja, a gente vai jogar de novo, a gente até trocou ideia depois pelo Instagram, então a gente vai marcar um outro jogo e dessa vez eu vou preparar as coisas melhor pra que a gente não só jogue e pra que a gente faça uma entrevista, bata um papo e aí a gente traz esse conteúdo melhor pra vocês, beleza? Então fiquem aí com a partida, um abraço pra todo mundo, tamo junto e é nóis! Aceitou, mano! Aceitou, aceitou! Aceitou, mano! Verãozinho aceitou, velho! Ih, eu vou com a Roma, velho! Eu vou com a Roma! Eu vou com a Roma! Ih, aceitou, mano! PSG e Roma, velho! Até eu sou idiota mesmo, né, mano? PSG e Roma! Ó, eu tô de parabéns, rapaziada! Eu tô de parabéns, mano! Se tem um cara idiota, esse cara sou eu, viu? Bora, rapaziada! Eu vou tomar um pau, esse moleque deve ser um viciado, mano! Esse moleque deve ser um viciado! Ah, ele tá com o áudio ligado, mano! Eu vou tirar a parte! Eu vou tirar a parte, porque aí a gente consegue ouvir o áudio dele, eu consigo trocar ideia aqui, quer ver? E aí, Verãozinho! De boa e você, moleque! Ô, tamo junto aqui, sou da TV Alviverjo aqui, a gente tem um canal há mais de 13 anos, mano! Eu tô transmitindo ao vivo a partida aqui pros caras, suave? É, eu vou passar, mano! Eu vou passar! Você deve ser um viciadinho do cacete, mano! Olha aí, isso aí é louco, isso aí é louco! Eu nem FIFA jogo mais! Ih, mano, ó! Rapaziada, essa conexão caindo sou eu não, viu? É internet, mano! Tava chovendo aí, cês tão ligado! Ô, Verão, mano! Prazerzão tá falando com você, viu, velho? Você é um moleque de muito potencial, velho! Tem um futuro brilhantíssimo aí no Verdão, mano! E vai tomar aqui, velho! Você... Acho que sim, mano! Comentei uma foto pra te mandar um salve aí! É, rapaziada, momento épico aqui! Vamos tomar o primeiro do Verão! Olha que viciadinho! Cê é louco! Ô, ô! Pô, se ficar fazendo graça, eu vou levantar, hein, mano! Mano, eu gosto da Roma! É que na real... É, isso aí... É que na real, mano, eu posso pegar o Real Madrid, velho! Eu não vou ganhar, mano! Eu tô jogando o PES aqui faz um tempo, eu tô destreinadaço do que isso! Então, a gente tá fazendo uma Master League aqui no PES, com o Palmeiras, né? Pra aproveitar esse tempo que tá sem futebol. Ah, é, a gente tá fazendo uma série aqui no canal. Então, faz mó tempão que eu não jogo FIFA, mano! Tô estranhando pra caralho! E aí, como é que tá essa quarentena aí, mano? É a vontade de bater uma bola. Ah, cê é louco, velho! Ó, a Roma tá segurando, hein, Verón, a gente vai sair no contra-ataque aqui e vai fazer o primeiro, mano! Tá perdendo muito gol, velho! Ó, é agora! Eu acho que ele tentou fazer o primeiro, mano! Um ótimo profissional, Martin! O jeito que ele mantinha a sua fita, isso toma muito trabalho quando você chega em seus mid-30s. E eles vão sair no contra-ataque. Eu acho que vai ser osso. Vai azedar, Verón! Você joga direto o FIFA, mano? Chega do treino, liga o game. Da hora, da hora. Ó, obrigado por aceitar aí, viu, mano? Humildade pura aí, velho! Então, eu chamei, aí eu falei, putz, mano, será que deu o bug? Aí eu chamei de novo, você entrou e saiu. Aí depois eu vi que você tava jogando nesse modo aí. Fale, ah, deve ser isso aí, então. Ah, o meu também, mano. Eu nem tô jogando essa parada. Tava mó zoado, mas tá bom. É que tem que ter muito... Tem que ter muita paciência pra jogar Ultimate Team, eu fico muito puto, mano. Pô, eu já quebrei os dois controles jogando isso aí, mano. Isso é louco. Aí a última vez que eu fiz isso eu vendi o videogame. Eu falei, você é louco, eu tô ficando muito... Muito noia. Sai, goleirão. Mano, vai suar pra fazer aqui, hein, mano. A gente vai... A Roma é assim, velho. Vai aguentando e vai se tocar no contra-ataque. Ah, você é louco. Ah, você é louco. Professor, ei, foi mal isso aí, professor Aí, rapaziada, o Verón tá sentindo a pressão, rapaziada Ó o Zeco Mano, eu só tô torcendo pro tempo passar, velho É só isso que eu tô torcendo Ai, ai, chudeu E ia mandar a countdown, né Isso é louco Caralho Não, eu tava falando aqui pro pessoal Falei, mano, só falta eu ficar chamando ele aqui, ele aceitar e eu passar vergonha, mano Ó o Clivert ali passando Deixa eu dar uma olhada aqui na live, o pessoal tá falando Opa, por que vocês estão torcendo aí, cara? Vocês estão torcendo pra mim ou pro Verón, mano? Eu acho que isso é uma boa performance, não é, Alan, pra ele na primeira half? Bom, o seu manager vai ser louco com ele depois da primeira half, aquele gol, ele tilteu o balanço Ô mano, você jogou pra caralho aí na seleção de base Entrou bem zaço aí no ano passado E esse ano, o que que tá faltando pra engrenar aí de vez? Pode crer É, rapaziada, o moleque é um vício só, mano Aí, tá mandando countdown, tá ficando feio o bagulho, mano Tá ficando feio o bagulho aqui, rapaziada É, foi os minutinhos ali que ele me salvou, né Agora fudeu tudo Agora abriu a porteira Calma, Pastore Vamos, vamos Não, mano Ô cara, esse cara não ajuda Mano, ó Não é sempre que a gente tem oportunidade de trocar ideia com vocês Eu vou te falar uma parada E acho que, mano Pelo que a gente conversa aí todo dia com torcedor Fazendo vídeo Todo mundo concorda com isso, velho O que tá faltando pro Lucha E acertar a mão nesse trabalho É colocar essa molecada pra jogar, mano Você, o Patrick de Paulo Gabriel, o menino Vocês tão merecendo, velho Tá, vai chegar A hora vai chegar É isso aí, mano Isso, vamos, Pastore Pô, mano Ficou na mão do Navas Oh, sem malcriação Vou levantar, hein, mano Você é louco, rapaziada Passando vergonha aqui, mano Foi bola cantada, né, rapaziada Eu avisei Eu avisei O chat avisou Todo mundo avisou É foda Quem joga mais, Lau? Tô ligado que o Felipe Nelo Joga direto Mas ele joga bem Ou ele só mete a mala? Ele não joga nada Você nunca jogou contra ele? Porra Tentar fazer aqui Pelo menos O golzinho aqui De consolação, né, rapaziada O bagulho não fica tão feio Olha, ele vai tocar no meio ali, ó Tapinha com nojo, hein Porra, Smiley Aí não, mano Aí é porra Não vai nem dar cartão Você sabe bater falta nesse FIFA, mano É louco Eu não faço ideia Vou tentar tocar curto aqui Pra não passar vergonha É, rapaziada Acho que essa bola na trave aqui Vai ser o melhor que a gente fez contra o Verão Aí, mano, ó Seguinte, hein Acho que se 3x0 agora 75 Do jeito que eu tô jogando Não dá pra buscar Mas eu vou treinar essa porra aqui Eu vou te caçar outro dia aí, hein, mano Eu vou fazer a revanche aqui, mano Ah, demorou Vou treinar aqui essa porra, mano Caralho Ah, tava escondendo o jogo, mano Eu tava vendo como você jogava, só Agora eu vou soltar o time Sai Sai E aí, vai colar com o Neymar na seleção Quando pra jogar Copa, hein É sonho É sonho, né, mano Você vai chegar lá, mano Não tenha dúvida Olha, dominou Achei que ele ia dar de primeira Pra fora Bom, mano Tá acabando o tempo aqui Só queria te agradecer de novo aí Pelo convite Pela humildade Show de bola demais Falar com você, mano E a galera Tá curtindo pra caralho Pena que Que tá tarde aqui Não tem tanta gente online Mas eu vou Vou divulgar aqui pra rapaziada Legal demais, mano E Quando o futebol Ah, não Você não tem a dúvida Que eu vou chamar, mano Eu vou Eu vou fazer a revanche aqui E vou devolver esses 4x0 aí E, mano Quando Não vai Não vai dar tempo Quando voltar o futebol aí, mano Continua um ótimo trabalho Que você vai voar, moleque Essa temporada aí É da molecada da base, mano Sem dúvida nenhuma Tamo junto, maninho Obrigado Fica com Deus aí Valeu Falou, fera Tamo junto Beleza? Obrigado aí a todo mundo Que Que ficou junto aí, rapaziada Tamo junto E um abraço aí pra vocês Valeu É nóis